Sherlock Holmes, A Game of Shadows, no Brasil, Sherlock Holmes, O Jogo de Sombras, foi lançado em 16 de dezembro de 2011 nos Estados Unidos, estrelado por Robert Downey Jr. no papel do detetive britânico. A cena final desse filme é o grande confronto entre Holmes e seu arco-inimigo, James Muriart, apresentada dentro de uma perspectiva que leva à dimensão Kung Fu, esse filme foi dirigido por Guy Ritchie, faixa preta de jiu-jitsu, e teve consultoria do mestre de Wing Chun, Eric Oram. Na ocasião, Robert Downey Jr. já praticava Wing Chun há mais de oito anos. Ele atribui a sua recuperação da dependência química ao Wing Chun aprendido por Oram. Mas antes de vermos como o diretor Guy Ritchie desenvolveu o embate entre Sherlock e Muriarty, quero fazer uma observação. Reparamos que muitos que assistem e apreciam nossos vídeos se esquecem de se inscrever no nosso canal. Nós gostaríamos que o número de inscritos refletisse os elogios e os comentários de incentivo que temos recebido a cada vídeo. Por isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar para que esse material possa ajudar a outras pessoas. Agora vamos ao tema de hoje, a antecipação, nesse nosso encontro na vida Kung Fu. Sherlock Holmes é um personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle. Como detetive particular, sua especialidade é identificar os menores indícios e assim desvendar os crimes mais intrincados da sua época. A associação entre Sherlock Holmes e o paradigma indiciário me foi apresentada por meu querido discípulo Fernando Dandoro, através de uma monografia apresentada na Universidade Federal do Paraná. O paradigma indiciário é o conjunto de princípios e procedimentos centrado no detalhe, nos dados marginais, nos resíduos tomados, enquanto pistas, indícios, sinais, vestígios ou sintoma. Tudo isso para solucionar um problema. E o que isso tem a ver com o Kung Fu? Tudo. A habilidade do Kung Fu vem da capacidade de antecipar o benefício a ser obtido de uma situação no seu momento mais ínfimo para se identificar as condições favoráveis para se alcançar algo. Por isso que a facilidade é sua característica. Todo mundo que é hábil faz parecer o que está fazendo ser muito fácil. O professor François Julien chega a dizer que Kung Fu é a transformação da dificuldade em facilidade. Mas o termo mais apropriado para mim, desta antecipação do Kung Fu, vem do professor Jean Lévy, outro sinólogo francês, que fala de indício significante, aqueles pequenos sinais de grande significado para alcançar o que queremos. No filme Sherlock Holmes, o jogo de sombras, o detetive encontra em seu rival, James Muriarty, alguém com a mesma capacidade de antecipação. O confronto final entre eles é digno de um combate de Kung Fu, onde cada um dos adversários identifica o movimento de seu oponente antecipadamente e neutraliza o movimento antes mesmo dele acontecer. A busca da vitória antes de combater é recíproca e o vencedor será aquele que irá surpreender o outro com um movimento mais criativo. Neste momento, é importante fazer a distinção entre a antecipação e a projeção. A projeção é o processo que estamos acostumados, onde idealizamos um objetivo, ou seja, projetamos um futuro e trabalhamos para que ele aconteça. Ele está no campo da meta, das ações coordenadas do plano. A antecipação é um processo onde identificamos as condições favoráveis para o que queremos e a favorecemos ainda mais, até alcançarmos o resultado desejado. Assim, não há esforço aparente, apenas o favorecimento do que já é favorável. E você? Quando você enfrenta uma situação, você foca na meta ou na condicionante? Por quê? No combate, como que você identifica o favorecimento ofertado pelo adversário? Você tem o hábito de projetar ou antecipar? Contribua com seus comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com o Fogo.